Coisas que Porto Alegre fala. Ah, não! Você é um surrote, velho! Mas aquele ali não é o cigano negro. Um sucesso da internet que virou peça de teatro. No Primeira Pessoa, o paulista Marco Carvalho, criador de Coisas que Porto Alegre fala. Partiu? 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 Primeira Pessoa, nesta segunda, 11h30 da noite.